MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estamos aqui no encontro comemorativo de 50 anos da Chevrolet, aqui no Shopping Day em São Paulo. Está muito bacana, eu vim até procurar um lugar mais escondido aqui para fazer a introdução do vídeo, né rapaziada? Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Galera, está lotado, lotado, tem muito chevette, olha esse chevette estava escondido, aqui apareceu, está lotado de chevette. Rapaziada, uma pausa rapidinho no vídeo que eu falei errado, tá? Não é comemoração da GM, né, da Chevrolet, mas sim foi um encontro comemorativo de 50 anos dos chevettes, tá bom? Então é uma comemoração aí, né, um encontro dos chevettes. Foi muito legal e claro, ele convidou também a galera aí toda que tem o seu GM, não ficou só neles em si. Mas 80%, praticamente 90% é só de chevette, está muito bacana. Acompanhe o vídeo. Fui! Fala meus queridos, estamos aqui agora na parte de cima da cobertura. Está tendo sorteio aqui, não sei se é do melhor carro, o que é, estávamos no sorteio. E tem um intruso aqui no meio da galera da Chevrolet. Tem alguns intrusos, né? Final 899. Final 899. 899. Vamos pro próximo. Mais brincadeiras à parte, todos são bem-vindos, né, rapaziada? Tem uns Fusca aqui, né, tem uma galera que curte, claro, o carro antigo e vem, e todos são bem-vindos. Final 999. Esse aqui, a galera já conhece, né, já acompanha a gente em alguns encontros, que é o Astra do Tio Boy, muito bacana. Aê Tio Boy, está aí, ó, registrado. Fala, ele já foi vendedor, que é um chão, velho, né, né? Ah, né, cara. Vai dar uma volta. Aqui, atrás de mim, galera, só tem chevette. Então, vamos dar uma olhada por aqui, depois a gente vai pra lá. Nós vamos pra lá dar uma olhadinha. Mas tem muito chevette. Aqui também já tem bastante, né? A galera de chevette veio em peso. Homem é indo embora. Vamos sair, vamos sair. Final 999. 4.0. 999. 4.0. Beleza. Bacana, né, rapaziada? Final 999. 3.0. Ó, veraneio. Rapaz, isso daqui tá com as rodas. Que era a D20 do meu vô, da S10. Muito legal, olha isso. Pessoal, final 7, 3, 9. Aí tá perto, hein? 7, 3, 9. Essa tá lembrando muito as cores da Polícia Civil, né, galera? Olha o chevetão indo embora. Esse é turbo, hein? Que cheirão de álcool. Olha a pose da folgada. Olha o olho. Essa é legal, hein, rapaziada? Aqui é família. Todo mundo junto aqui. A galera ali do churrasquinho, né, das barraquinhas. E do pastel. Olha a Chevy aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha na Chevy. Olha, recebendo as doações aqui a Chevy. Muito legal. Temos uma outra raridade aqui. Olha só que legal. Acho que é da década de 50. Nem sei. Não 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 sei. Final 955. Olha esse aqui que legal, galera. 955. Vocês assistem ao canal dele no YouTube? É isso? A gente é inscrito no seu canal. É que legal. Ae, rapaziada. Chamam os inscritos aqui. Dá um oi para a galera. Eeeeeee. Final 8-7-4. É, rapaziada. Até os inscritos estão aqui. Olha só que legal. 908. 908. Vai sair, vai sair, 7, 9, 3, 7, 9, 3, né galera? Muito bonito. Esse daqui deve ser dos anos 70, 71, só pelo estilo do carro, é Malibu, é, só pelo estilo do carro, a gente já tem mais ou menos uma noçãozinha, né? Acabou isso aqui, isso aqui não existe mais, isso aqui quem tem agora a galera só curte. Coisa linda, né rapaziada? Final 7, 3, 5, 7, 3, 5, os bancos, tudo impecável rapaziada, tudo impecável. 9, 4, 4, muito top. Olha lá, a Malibu. 9, 4, 4, 1, tá. Eu também, eu vou deixar que depois vocês venhem aqui, né? E aí então eu tenho que ganhar uma pra mim, tá? Tá bom. 7, 3, 6. Vão, Marcelo? Achamos a nova montana sem querer aqui. 924 Eu ainda prefiro a Toro, papai Ali atrás tá rolando o sorteio Abraço aí pra galera inscrita do canal Que tá aqui no encontro Legal encontrar vocês, legal pra caramba Essa Kombi aqui também tá um show a parte O estilo que ela tá aqui Não parece do Brasil Não sei se caracterizou Ou ela é de fora Mas ela não lembra A Kombi aqui do Brasil A parte de trás dela lembra muito da Corujinha né Mas a frente dela tá bem diferente Nossa bonita essa Meca King galera Final 7 Bom, vamos Eu vou ir pra frente aqui Tem muita coisa legal aqui rapaziada Tem um chevetão que vocês viram aí no clipe Muito bonito também Olha isso aqui com placa Nem sei da onde é essa placa Quem não lembra da Marajosa? Vamos lá pro próximo pessoal 937 Ae Muita gente galera Tá difícil de mostrar Açaí Tio boy Já até falei aqui pra galera Tamo sempre junto nos encontros aqui Tudo bem galera E aí tudo bem? Tudo bem? E aí beleza? Fazendo uma geral nos chevetinhos É rapaz tem chevete Eu falei se os chevetes estavam escondidos Tem bastante Já viu o chileno ali? Achou já? Vi um com placa estrangeiro aqui Ali ó Chile Andou 3200km Olha só que legal galera Olha só que legal galera Chevet do Chile Vamos lá dar uma olhadinha 3200km Esse miniscar aqui já filmou meu carro Ah é? Ah é? Eu tô vendo isso aqui Eu falei nem eu recorreço Eu vi uma figurinha repetida Tô com gata manda não manda Tô com gata manda não manda Tô com gata manda não manda Não não Tá com suspensão a ar Tava com as rodas 17 Agora tá com a rodas 15 Italudo Né? Aí galera Já participou aqui ó Só que ele fez umas mudanças no chevet Ficou bem diferente Pior que eu olhei e falei Meu, esse carro não é estranho Mais um O aerofólio que é novo também ó Não tinha na época também ó Show de bola hein O aerofólio de que veio Eu acho que foi no Final Foi no AIMB 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 galera Eu acho que faz quase uns dois anos assim né Acho que foi Tem um tempo Tem um ano e meio Tem um ano e meio né É Não, então se foi nessa época Então o carro já tava assim já Já? Já Eu tenho que rever o vídeo antigo galera Pra lembrar A gente não Eu acho que só mudou a roda Alguma coisinha assim A gente tá acabando Acho que a suspensão não tinha 7,5,3 É alguma coisa assim É Eu tô com um Astra agora E aí eu quero pôr a suspensão a ar Abre aí, 7,5,3 É um investimento mas assim É o que eu costumo falar Hoje eu tô trabalhando com isso né Tô abriu uma empresa pra poder Fechar com suspensão a ar Final 7,2,9 Fez tudo 7,2,9 O meu carro foi eu mesmo que instalei a suspensão a ar Então assim É um investimento um pouquinho alto Mas assim Você tá pagando por algo que assim É a sua segurança Final 8,4,9 Se você investir num kit bom Você vai ter um carro seguro, confortável Bom de guiar E você não vai ter problema Nem dor de cabeça nenhuma 8,9,6 8,9,6 Seu cartãozinho Você tem cartão? 8,9,6 8,9,6 8,9,6 8,9,8 8,9,6 Lá a gente faz Um orçamento Beleza Legal E aí galera Tá vendo aí O mundo é É pequeno Só isso aí Eu mando o Zap dele Ah Vale obrigado Você tem aíается Tem Pera aí galera Vou dar um tempo Aqui и já volto Viu rapaziada Que legal Quem sabezek não faz suspensão Ele Filma tudo direitinho Vai ser legal né Bora lá dar uma olhada na chevetada que tá cheia. Deixa eu mostrar o que veio do Chile, galera. Olha só. Quatro portas, galera. Rapaziada, veio do Chile aqui pro Brasil só pra esse encontro. Olha só que bacana, né? Olha só que bacana. É, galera, aqui o que prevalece, prevalece não, o que predomina aqui no encontro é a galera do Chevette. Ó, de autoescola. Ó, quem aí é das antigas, se aprendeu a dirigir com um chevetinho, comenta aí. Viu uns motores aqui que eu acho que é o mesmo do Vectra, Astra, muito legal, galera. Era montado. Olha isso aqui que bacana. Não, isso aqui não é possível. O cara mudou a direção do Chevette. Não é possível. Não é possível. Rapaziada, esse sim, que isso é diferente, hein? Mudou o lado da direção. Gente, que barato. Olha o tamanho da turbina do bicho. Eu tinha um GC ainda aqui que podia dirigir. Esse customizou mesmo, hein? Olha que legal aqui, ó. Já tô achando até que é motor de Astra mesmo. De Astra não, de Vectra. Não é nem de Astra, é de Vectra. Muito bacana, né, pessoal? Aqui, ó. É, aqui a galera não investe só em estética não, rapaziada. Aqui o negócio é top. Esse cara investe em motor, investe em turbo. Olha o chevetão rosa aqui, ó. Quem aí não assistiu esse desenho, hein, rapaziada? Agora que eu nem lembro o nome agora, mas quando eu era criança eu assistia muito. Olha que legal os bonequinhos. Quem souber, comenta aí, porque eu não lembro não, rapaziada. Não lembro. Que legal, né? Olha o cofrão aqui do chevetão. Bem clean, né? Legal pra caramba. Escondendo todas as fiações. É isso aí, rapaziada. Olha, tem toca-fita aqui antiga, que esse cara tá vendendo. Olha que legal. Ah não, vem mostrar meu bonequinho pra mim. Aí, ó, vamos ver um bonequinho aqui, ó. Você vai editar depois, mas... Ai, ó, proibido pra menores isso aqui, meu. É isso aí. Valeu. Galera, muito bacana aí do clube do chevet, né? Ó, temos um chevet júnior aqui, com um regue top no teto, né? Olha só que legal. Muito bacana, né, pessoal? Aqui cada um com o seu gosto, com o seu estilo. E coloca a sua personalidade no carro, né? Muito legal, né? Nossa, chevetão ali que lindo. Olha isso aqui também. Olha o parquinho lá embaixo, que legal. Cheio de dinossauros, muito legal. É isso aí, rapaziada. Vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado a todos aí, por estar acompanhando o nosso canal. E até o próximo vídeo, galera. Abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.